Bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de curiosidades do Kona Exiles, estamos aqui com um jogo que originou o Kona Exiles, no caso aqui é o Age of Kona, um jogo da FUNKON, olha aqui ó, já vi uma similaridade aqui embaixo, você viu aqui um armador de legião aqui, esse porretão aqui, você já conhece ele no Kona, no jogo, então esse aqui é Age of Kona, um jogo da FUNKON, que deu origem ao Kona Exiles, quer dizer, não totalmente, pegou algumas coisas que tem e colocaram lá, olha aqui ó, olha aqui, dá uma olhadinha, muitas das coisas, é muito similar, então vamos dar uma conferida aí e bora lá. Bom, então estamos aqui, vamos dar uma conferida aqui no jogo que bem dizer, deu origem ao Kona Exiles, vamos lá, bom aqui ó, tem PVE e tem PVP, vamos colocar aqui no PVE aqui, por quê? Se eu nascer lá e me matar, eu não vou poder nem explicar o jogo né, então já vamos direto no PVE, quem quiser jogar PVP, tá na área aqui ó, médium, médium load, já sei carregado, infelizmente o jogo tá em inglês né, então é isso aí né, vamos rápido aqui pra gente começar. Vamos criar um personagem, pá, é isso aí hein, bom, iniciamos aqui, olha só como é que a similaridade com o Kona Exiles ó, o início aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos ver o que que nós faz aqui, Ciméria, Aquilonia, vamos colocar Cimério mesmo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra poder fazer aqui ó, Barbarian, Selecione classe, Guardian Dark, Conquer Templar, Bia, Xamã, Barbárico, Vamos lá então, vamos começar aqui, só pra gente dar uma observada no jogo aqui, deixa eu ver se tem como, Customizar, tem, Facial Wire, Vamos lá, Vamos deixar assim mesmo cara, vamos deixar assim mesmo, senão, vai ficar uma loucura, vamos colocar aqui um nome aqui, Começou um teste, Vamos colocar aqui, Pronto, Enter the game, Ciméria, Barbárico, normal, Accept, Oh, tem que escolher outro nome cara, Não é válido? Vamos ver o que aqui, Qualquer coisa aqui cara, Pronto, Pá, Bora lá, Bora lá, Bom, isso aí né, você sabe o que que lembrou né, Lembrou cipta né, você lembra a introdução de cipta? Ah, era desse jeito aí ó, Lembra da introdução? Pois é, Vamos lá, Bom, Chegamos aqui, Quer dizer, chegamos nada né, Ó, Agora sim hein, Pô, o camarada foi pro saco aqui cara, Cara, Vocês vão ver a similaridade com Cones, Vocês vão ver daqui a pouco, Vamos lá, Vamos lá, Aí ó, Até as músicas, São iguais, São iguais, Elas tem um, Um toque diferente nelas, Algum, Algum, Algum arranjo sim, Diferente, Mas é, Quase todas iguais, Infelizmente o jogo tá em inglês, Então não vamos, Não vamos ter como, Apreciar né, A história e o lore né, Olha aí essas pedras aqui ó, Igualzinho lá do, Lá embaixo no, Na floresta cara, Aí ó, É claro que esse aqui é um gráfico, De, Dez anos atrás né galera, Então, A gente vai apenas notar a similaridade, Mas eles usaram muita coisa cara, Do, Age of Kona, Pra poder fazer o Cones eles cara, Bom, Vamos andar rápido, Que senão vai ficar aqui a vida inteira aqui né, Pá, Bem vindo a Age of Kona, Clica aqui, Pra saber mais, Básico movimento, Ó, Vê aí, Se não parece com o Kona, Com eles eles, É muito igual cara, Claro, Com, Que um gráfico, Com, Com um gráfico inferior né cara, Agora, Eu não sei se eles arrumaram, Não sei se eles arrumaram, Mas a movimentação do personagem, Era feia cara, Vamos ver aqui ó, É, Eles não arrumaram, Ainda tá, Ainda tá meio derrubadinho ainda ó, Ó, Ele andando de lado aqui, Tá bem, Tá bem derrubadinho ainda, A movimentação cara, Mas vamos lá, Aqui uma quest, Você pega a quest, Pá, É isso aí, Vamos ver se vai marcar no mapa né, Onde tem que ir com essa quest, Pera aí, Já consegui pegar a quest, Cara, Deixa eu ver uma coisa aqui também, Pode ser que talvez, O jogo tenha setado esse, Essa configuração né, Vamos ver aqui, Video options, Qualidade, De, Colocar no máximo, Ah, É isso mesmo cara, Tá ficando doido o jogo, O jogo antigão desse aqui, Vai, Me seta, Aplica, Me seta configuração baixa no jogo cara, É, Mudou, Rapaz, Mudou bem cara, Mudou bem, Mudou bem, Nossa cara, Vamos ver se nada igual no Kona, Rapaz, Não é que nada cara, É, É uma cópia, Quer dizer, O Kona é uma cópia cara, O Kona é zeliz, É um irmão né, Vamos dizer sim, Porque é do mesmo produtora, Mesmo criadores, Até a grama mexe, Eles deram uma modificada mesmo né, Deixa eu ver uma coisa aqui, Aí sim hein, Nossa cara, Olha como é que eu ataco aqui cara, Um, dois, três ó, É, Meio nóia hein, Bom, Vamos fazer a quest dessa molezinha aqui, Enquanto eu vou comentando e falando sobre, Como que a Funkon, Adquiriu os direitos do Kona, Então, Eles adquiriram os direitos do Kona, Opa, Deixa eu matar só esse camarada aqui, Se não, Vou morrer ainda, Vai ficar, Tchau, Foi pro saco, Eu subi um leve ainda, Bora, essa aqui é, Opa, Uma chavezinha, Vamos ver o inventário, Apesar de tudo o Kona tem uma interface muito, Muito, Muito atraente né, Melhor que essas interfaces aqui, No caso, O MMO né, Pegue tudo, Bom, Apesar dessa movimentação ser um pouquinho, Meio estranha, Um joguinho tem que parecer legal cara, Bom, Vamos lá, Vamos tentar fazer uma quest, Que que é isso aqui, Isso aqui, Eu acho que é local de nascimento, O mapa aqui, Nossa cara, É bem, Precáriozinho mesmo, O negócio é bem, Bem, Bem antigão mesmo cara, Mas até que eu tô, Achando interessante, Bom, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Nice, Pega o dentinho ai, Rapaz, tem um lock nisso aqui não cara, Maravilha, 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 Pega outro dente, Quem não sei pra que não, Mas tá ai, Bom, Como a gente tá acostumado com o Conan, Um jogo de sobrevivência, Vista pega isso aqui, Provavelmente não vai ter nada de, De survival, É, Nesse jogo, Olha só, Os crocodilos, São similares, Os crocodilos lá de, Não, Esse guineirão, Parece uma lagartiga, Você é louco, Vamos ver, Dropou nada, Você tá acostumado no Conan, Poder, Poder escapelar os bichos aqui, Pegar o core, Aqui é só um, Um survival, Eu acho que, Eu acho que, Ó, só um MMO, Eu acho que, O que mais, Deu a, Deu a impressão, De Conan Exiles, Foi mais pelo fato, Da música né, Porque a música, Olha só, A música é a mesma, As músicas do Conan Exiles cara, Sabe o que eu vou fazer, Vou dar uma voltinha por aqui, Só para poder mostrar, Como que o jogo, Tem uma certa similaridade, Até mesmo, No, Nos gráficos, Claro que, Os gráficos do Conan Exiles, É melhor, Não tem que discutir, É, Bem melhor, Mas você percebe, Que os A7 aqui, Algumas peças, Foram tudo tirada, Do, Daqui, Mas enfim, Aí, Até os, Camaradinhos sentadinhos, Na, Na, Na beirada da praia, É, Isso aqui, Tá parecendo a floresta, Lá cara, Lá embaixo, Lá na, Lá na Baía dos Bucaneiros, Se eu sair foda aqui, Cara, Vou adentrar ali ó, A, A mata adentro ali, Para poder ver que, Se eu acho um local, Acho que tem um local, Tem uma vila, Aí, Aquela chave, Acho que é para, Para liberar essa mulher aqui né, Vamos lá, Liberar ela aqui, Olha só, Até o personagem, É um pouco parecido, As roupas, São um pouco parecido, Você percebe isso, Pronto, Cacilda, Tá livre, É isso aí, Vambora, Vamos vazar daqui, Olha lá os inimigos ali ó, Deixa eu dar uma olhada por aqui, Acho que eu vou ter que escoltar essa mulher aqui, É amiga, Vou ter que te deixar por caminho afora aqui hein, Infelizmente, Mas eu vou ter que te deixar, Não vai ter como não, Porque eu vou dar uma olhada aqui, Não sei a nada aqui, Se bem que eu não vou poder fazer mais nada aqui cara, Vou ter que matar isso tudo aqui de inimigo, Ó, tem mais ali, Preso ali ó, Ah não, Ou não, Olha lá os bichos ali ó, Opa, 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 Olha as jaulinhas aí, Igual no estilo do Kona, Kona Exilis, Ih rapaz, Acho que aqui eu vou pro saco cara, Rapaz, Olha que armadura da hora aqui cara, Por que que o Fulcone coloca isso no jogo? Lá no Kona, Olha só essa armadura aqui cara, Que massa, Vamos morrer ainda hein, Ah, esse aqui é um boss, Olha lá, Boss, Tchau, Foi pro saco, Opa, 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 Pega tudo aí, Ah, já comecei bem hein, Comecei já matando um boss, Rapaz, Rapaz, imagina esse jogo aqui, Dez anos atrás, Como que tava mal otimizado cara, Qual máquina que rodava isso aqui cara? Tesouros, Uma calça agora? É, Uma botina hein, Uma botina hein, Enfim, Uma botina que não é, Chinelão né, Nossa, Eu fico muito feliz com isso, Aí sim hein, É, tem um forte ali cara, Aquela inteligência artificial, Daquele jeito né, Os camarada tá vendo, Outro morrer aqui, Não tá nem aí, Mais uma botina, Ó rapaz, É um gigantão aí cara, Vamos lá, vamos lá, Vamos lá, Top... Nice, Opa, opa, O que é isso aqui? Purrete, Que que é isso? Bah, blã... Eu acho que é hein, Algo, Algo do estilo, Level 5 6 por 9 de dano Esse aqui dá mais dano Como que eu troco de arma aqui Bom, vamos lá então Não tem loot pra poder pegar por aqui Brigada já tá comendo selado aqui Canibal Tchau, foi pro saco Subiu o skill Opa, provavelmente isso aqui é teleport Maravilha Vamos usar esse skill aqui Como é que é isso? Passivo essa bodega aqui? Ah não Tchau amigo Olha, minha arma quebrou, cara Ah não Tá de boa Aonde que eu tenho que ir, cara? Você é louco Vou morrer aqui Bom, não vou dar conta não Vai morrendo mesmo Arqueiro maldito Como sempre, né? Os arqueiro malditos Agora foi uma vez, garçado Tchau, foi pro saco Opa, opa, opa Olha só Olha só A música A música é a mesma lá da floresta, cara Do Cone Exiles Bom, vamos lá Vamos dar procedimento aqui Vamos chegar até onde Tá mandando a quest E é isso aí Ai, arqueiro safado Bom, os arqueiros do Cone Exiles Quando eles se sentem Acuados Eles tiram a espada E começam a comer na espada Aqui é da Luta box Que isso, cara Deu lag, cara Aí não, hein Opa Que isso aqui Que doideira Não vou entender nada Aqui Dá um azar Será que é boss? Eita caramba Safado Vamos lá Vou ter que te matar, hein Vai ser fácil, não Já vi que não vai ser Caramba Lagou Travou O que foi? Crachou Isso é louco Agora que voltou, galera O jogo Deu uma Uma travada aqui E não saia do lugar, não Tchau Vai pro saco Morreu não, cara Nice Até aqui em figa Opa Uma espada e uma chave Maravilha Espada melhor Vambora Bom Eu acho que eu vou Rushar aqui E vou até o local Onde que Eu tenho que entregar Essa quest Porque senão Eu vou ficar aqui Um tempão Eu não sei Eu não conheço Não lembro, aliás Eu não lembro mais Aonde que é Então Vambora Vambora Vamos rushar Olha só Igualzinho, cara Igual Essa parte aqui Igualzinho a floresta Lá embaixo Mesmo Olha o vulcão Bom Finalizei a quest Aqui Tá bugado O bagulho Aqui Tô apanhando Uma coça Ajuda aí Mulher Bom, galera Eu não encontrei Play naquele início Porque era Uma missão Tutorial Por isso Não tinha Play Achei até que O jogo Tava vazio Mas ainda não Mas é isso mesmo Porque não tinha Play Era uma missão Tutorial E o local Era exclusivo Só pra você Iniciar o jogo Agora sim Começa o jogo É Já começou Querendo enfiar A faca Olha aqui Olha só Membership E por aí Vai Especial item Montarias Personagens E por aí Vai Bom Tá aí Esse é Age of Kona O que deu a origem Ao Kona Exiles É O tom Jogado Jogo de sobrevivência Que nós amamos E jogamos Hoje em dia Só não curtir Essa Corridinha Sei lá Curti muito Não Mas Mas é jogável Eu achei Interessante Pra época Eu acho que foi Realmente Foi muito bem feito Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se eu consigo Entrar aqui Não consigo Provavelmente Eu tenho que cumprir Essa missão Desse cara Aqui Pra poder Entrar na cidade Bom Então é isso aí galera Esse foi Age of Kona O jogo que Entre aspas Deu origem ao Kona Exiles Mas enfim A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau